E aí E aí E aí Mas logo como é que vai Ah Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cê não descansa man Cê não descansa man De sexta a domingo vocês sabem como é É só te lar, man É só te lar, man Todas as noites já curti vocês sabem como é É só te lar, man É só te lar, man Hoje é no West Lounge amanhã é no Havana É só te lar, man É só te lar, man Muita diversão quando eu tô com a minha irmã É só te lar, man É só tirar-me Ok, 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 botelas esta night Já não vais me ouvir dizer não ia aquela esta night Já tô busy em ver pernas amarelas esta night Festas, bombas, restaurantes, discotecas esta night Weekend já chegou, o sol já se foi A noite é uma criança, a mama chai suporte Espelhos tão marcados e só contendo a bebedeira Porque segunda-feira não tô busy em ir à estrela E hoje meu bolso tá online E a tonight não vou arraçar Tanho samouras no meu bolso, portugueses tão pirados Somos sambicani, vocês sabem que a malda é assim Chega fim de semana, gastamos cash, tipo temos baninho Sexta a domingo, vocês sabem como é É só tirar-me, é só tirar-me Todas as noites já curtir, vocês sabem como é É só tirar-me, é só tirar-me Hoje é no Slaus, amanhã é no Havana É só tirar-me, é só tirar-me Muita diversão quando eu tô com a minha malta É só tirar-me, é só tirar-me Ok, 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 ninguém nos para esta night Alguns niggas show de swag, altas damas esta night Black, white, mulatas esta night E a todas elas boas Com rapos que fazem pensar-me que Sérgio Simba é que desenhoas O chilling tá no ponto, azar pra quem picou Amanhã vamos contar, com uma cena animal E da forma que as babies tô a tiçar E o DJ não tá a perdoar Não é parto, nem aborto, mas uma baby hoje tem que sacar E aí eu curto pouco pra mim, perder noite é não sair E a Deus ajuda que é cedo madruga E se que tá leu que nem dormi Somos sambicani, vocês sabem que a malda é assim Chega fim de semana, gastamos cash, tipo temos baninho Sexta a domingo, vocês sabem como é É só te lar, man, é só te lar, man Todas as noites já curti, vocês sabem como é É só te lar, man, é só te lar, man Hoje é no West Lounge, amanhã é no Havana É só te lar, man, é só te lar, man Muita diversão quando eu tô com a minha malda É só te lar, man, é só te lar, man Ok, 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 ok É pra te lar, man, é pra te lar, man É só te lar, man, é só te lar, man É só te lar, man, é só te lar, man É só te lar, man, é só te lar, man Legenda por Sônia Ruberti